As fiéis prestam homenagem a Bento XVI. O corpo do Papa Emérito é velado na Basílica de São Pedro, no Vaticano. O velório começou na manhã desta segunda-feira. As pessoas fazem fila do lado de fora da Basílica para prestar homenagem a Bento XVI. A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, estava presente. Pelo menos 25 mil fiéis são esperados hoje. O velório segue até quarta-feira. Na quinta, será realizado o funeral solene, presidido pelo Papa Francisco. Ao rezar o Ângelus ontem na Praça São Pedro, o Papa pediu uma reflexão pela paz no mundo e agradeceu o trabalho de Bento XVI, um servidor fiel do Evangelho e da Igreja, disse Francisco. Bento XVI morreu no sábado, aos 95 anos, no Mosteiro do Vaticano, onde vivia desde 2013, quando renunciou ao cargo. O corpo do Papa Emérito será enterrado sob a Basílica de São Pedro.